Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Gabi, instrutora de artes e eu tô aqui pra fazer o vídeo resumo da semana pra vocês. Bora lá ver o que aconteceu? Na oficina desta semana, nós falamos sobre os rastros. Mas que rastros? Os rastros que os meios de transportes deixam pela cidade. Mas o que é isso, rastro? Os rastros são as marcas, os desenhos que os pneus desses meios de transportes deixam pelas ruas da cidade. Bora então ver algumas imagens e tentar adivinhar que rastros são esses? De quais veículos que são esses rastros? Bora lá, vamos ver, hein? Hum, será que é de uma bicicleta? Ou de um caminhão? Eu acho que esse daí é de um caminhão. O que você acha? E esse outro? Hum, tá vendo que tem uma curva? Parece que é de um carro. E você, o que acha? Hum, esse rastro daí já é diferente. Tá vendo que é na areia? São vários rastros, vários caminhos, vários desenhos. É um pouco diferente do asfalto pra areia, não é mesmo? E esse próximo rastro aí? É no céu. Olha só. É o rastro do avião. E nós? Será que nós deixamos rastros, desenhos, marcas pelas ruas da cidade? Hum, bora dar uma olhadinha nessa imagem aí. Aqui nessa imagem, nós vemos várias pegadas diferentes. Desenhos bem diferentes, não é mesmo? Ó, tem de sola de sapato, sapatos bem diferentes. Tem também uma ali que é o pé descalço. Ah, e tem uma outra que parece pegada de algum animal. Eu acho que é de gato. Será? O que vocês acham? Bom, depois da gente ver esses diferentes rastros, esses diferentes desenhos, né? Dos meios de transportes e das pessoas também, né? As pegadas e até dos animais. Bora pegar o nosso material pra gente fazer a atividade prática de hoje? Bom, vocês vão precisar dos seguintes materiais. Folha, tinta ou lápis de cor ou giz. Eu não tenho giz aqui. Então quem tiver em casa pode pegar giz, que é mais fácil. Quem for usar tinta? Pincel, um paninho e água. Beleza? Bora lá fazer então? Ah, já estava me esquecendo do principal, do item principal. Hoje, pra além desses materiais, nós vamos usar um acessório que a gente usa muito. Sabe o que é? Um chinelo. Pega um chinelo aí, beleza? Depois de ter recolhido todo o material, nós vamos começar a nossa prática. Hoje nós vamos deixar a nossa marca aqui no papel. Mas que marca? A marca dos nossos pés. O nosso chinelo. Beleza? Então pega seu chinelo aí, gente. Não esquece, hein? Então nós vamos começar assim. Você vai pegar o seu chinelo. Então a gente vai fazer o primeiro, que é com lápis ou giz. Tá bom? Giz de cega. Você vai pegar o seu chinelo e vai colocar o papel em cima da sola do chinelo. Assim. Beleza? E aí você vai pegar o seu lápis de cor ou seu giz. E aí a gente vai usar a técnica da frotagem que a gente já fez. E vamos fazer assim. Olha só. Vamos lá. Depois que eu coloquei o meu papel em cima do meu chinelo, olha só o que a gente vai começar a fazer. Com o nosso lápis, a gente vai começar a trocar, a imprimir a textura, a sola, imprimir a sola do nosso sapato, o nosso chinelo no papel. Vai fazendo isso até que ele vai ficar assim. Com o giz fica bem melhor de fazer, mas com o lápis dá também. Agora bora usar a nossa tinta e fazer agora uma outra forma de deixar esse rastro, essa pegada no papel. Então bora lá. Nós vamos pegar o chinelo e aí a gente pede autorização pro responsável, hein? Pega o seu chinelo e aí você vai passar a tinta nele, ó. Passa a tinta lá na sola do chinelo. É tinta guache, gente. Então depois é só lavar com sabão e água que sai. Tudo bem? Depois de passar a tinta, você vai pegar o papel, coloca o papel aí e você vai carimbar essa sola com tinta no seu papel. Aperta bem. E ficou assim. Olha só. Isso parece quando a gente tá na praia, né? Que a gente deixa o pé molhado e aí a gente vai pisando, vai ficando as nossas pegadas pelas ruas ou quando a gente pisa em lama. Fica mais ou menos assim. É isso aí, pessoal. Hoje nós falamos sobre esses rastros, esses desenhos que ficam pelos asfaltos da cidade. E aí, pensou como é o seu rastro? Até semana que vem. Tchau. Tchau.